Música E aí galera do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao meu novo vídeo Você deve estar se perguntando por que hoje não teve vídeo do Mutate Ninja Turtles for a Thousand Time e Cop com o JPF SKT Porque é o seguinte, o ramacho do JPF acabou bugando, ou seja, a gente perdeu nossos saves Então, pra não fazer feio, eu só vou enviar vídeos desse detonado quando eu tiver gravado todos os vídeos Porque senão seria uma puta falta de sacanagem da minha parte eu começar um let's play, um detonado cop e não acabar ele devido a problemas Então eu vou terminar pra garantir que eu vou terminar o detonado, entendeu? É só, eu preciso garantir mesmo, sacou? Então é por isso, e hoje então, pra não ter vídeo, pra não ter vídeo, pra ter, pro pessoal não ficar na seca aqui Eu vou enviar Aladdin hoje, meu primeiro vídeo de Aladdin O jogo relata, fala sobre o enredo do Aladdin, né? Onde o Aladdin é o protagonista Já o antagonista é o Jafar, o antagonista pra quem não sabe é o vilão O jogo é feito pela Capcom e a versão de Super Nintendo Vamos pra opção de options, onde tem os controles, BGM, não sei o que é E só onde é o estéreo ou manual, mas eu prefiro o estéreo mesmo Enfim, é... O jogo é muito bom mesmo, um dos melhores jogos do SNES Mas também é um dos mais fáceis, né? Temos password pra quem quiser continuar Mas nós vamos pra Game Start Os controles são bem simples Com B você pula, segurando Y você corre E com A você solta maçãs Só que aí, mas quando você gasta uma maçã Conta bem no seu contador ali no canto superior Direito contra nossas maçãs ali, ó, veja Temos também, no lado das maçãs temos as gemas Que quando a gente coleta 100 A gente conquista um coração de life ali, ó Temos 3 no nosso life E no lado dos corações temos tanto de vidas Que no caso é 2, né? Ao decorrer do jogo A gente pode pegar, aí, vidas E esferas de coração que darão mais um coração ao nosso life Temos gemas vermelhas Que são como se fossem os itens do jogo Que são 10 por fase E que vale como 3 no nosso contador de gemas Mas eu vou procurar, é... Desprezar sempre as gemas verdes E sempre pegar as vermelhas Porque as vermelhas são os itens do jogo, né? O item principal do jogo Também temos os escarabellos dourados Que... os escarabellos dourados, né? Vão para bônus aí, bem marotos Bem, nesse vídeo aqui nós vamos fazer a fase... O estágio 1, que é esse aqui Em Agrabah O estágio 2 Em... na Caverna das Maravilhas E o estágio 3 Na Caverna das Maravilhas Só que entrando em colapso Sendo... Devastada, né? Enfim, eu vou ensinar os contadores pra vocês Aqui os... os contadores meio... Que vocês tem que aprender Se vocês quiserem pegar 100% Em Mastros Se você segurar pra cima Ou melhor, se você... Segurar botão nenhum de correr Nada Você apertando o B Você pula mais alto Ou se não Você tem que segurar o Y E segurar pra qualquer diagonal Que ele pula mais alto Primeiro... Primeira... Primeira dica aí pra vocês E... E... E se você não pular desse jeito, ó Você vai pular e acabar pulando baixo Já em inimigos Ou em Mastros Ou pedaços de madeira Vasos A gente... Se a gente pular, ó Dá um pulo qualquer A gente dá um pulo baixo Pra gente dar um pulo alto A gente tem que segurar o B Pra gente conseguir, ó Dar esse pulo alto aqui Sacou? Só alegria Aqui, ó Já vamos ter que utilizar O nosso controle, ó A gente pula mais alto no Mastro E mais alto no Vaso Pra gente alcançar Essa primeira gema vermelha São 10 que tem por fase, né Como eu já expliquei E essas gemas verdes aqui Não contam com itens, não Só com associações As moedas do Super Mario Mesmo E aqui nós vamos ter a capa Que a gente pode pular no ar Segurando o botão R, ó Saca só O R segurando o R E você ativa essa... Essa... Não é peninha, né Não é do Super Mario Hoje é... Essa capa Esse tapete, né Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente já tá perdendo Já perdemos bastante tempo aqui No vídeo Vamos aos que interessa Aqui é só a gente ficar planando Se pendurar aqui Embaixo tem... Aqui, ó A vida também Vou procurar pegar todas Que tem aí Escondidinhas no jogo Que não são tão bem escondidas E o que eu peguei nesse baú Foi uma esfera de coração Agora nós temos quatro corações Do nosso life Veja bem ali E aqui uma gema vermelha Aqui é só planar, ó Cai bem aqui, eu acho E nós conseguimos... E aí é só esse cara velho, ó Fique pulando aqui Que você consegue Ele nos leva a um bônus especial aí, galera Que... Que... Que nos levará A uma roleta Caça-níquel Que... Nós poderemos coletar E G... É, o gêmeo Que dará um coração Uma vida, duas vidas Ou continues E um coração Que recupera nosso life Vocês verão aqui No bônus, pessoal Bora então, né Vamos ver Veja só O menor é o do gênio É o menor que tem E o do gênio E a tendência É ser mais difícil De conseguir E se a gente pegar o gênio A gente vai ter Um coração No nosso life, né Mas... Creio eu Que eu peguei Um antes do gênio Eu não vou... Eu não vou conseguir Pegar o gênio mesmo Vocês estão duvidando Da minha capacidade? Eu disse Eu vi Na hora que eu apertei Eu acabei Apertando um pouquinho Antes Não podia E acabei pegando Continue Que não vai servir pra nada Porque realmente É bem difícil Devar a game over, né Nesse jogo Dependendo dos Das ocasiões Enfim Vamos pra parte 2 Do estágio 1 Vocês pensaram que o estágio 1 Não tinha acabado? Não Ainda não Aqui vai ter maçã Se eu vou procurar pegar Bastante maçã No começo do jogo Pra depois eu não precisar Ficar pegando Opa Tomei dano à toa E olha que eu queria Passar as fases Sem tomar dano, né É até bom, ó Aqui nesse baú Vai ter um pão A gente come esse pão E aí a gente tem Um coração a mais No nosso life Eu também vou procurar Abrir todos os baús Que o jogo tem aí Que o jogo Que tem no jogo E é isso aí, né Aqui é só a gente Taca maçã E aqui embaixo Vai ter um baú Que vai ser outro Recarregador de life Só que agora É um pouco mais diferente Esse é o frango Ele recarrega Nosso life por completo Ok? Só pra deixar Bem notificado aí Pra vocês Nossa Bonitei bonitamente ali Aqui ó Se a gente ficar pulando Mais uma vida Opa, opa Olha eu já Me afobando Esse jogo Eu só não sou tão bom Nele porque Eu acabo me afobando Muito Ó, como agora Foi um momento De muito De afobação, né Aqui ó Plane Pra você conseguir A gema vermelha Que estava bem ali Agora eu desço a escada E é nóis Completamos o nível A parte 2 Do nível 1 São 4 partes Que tem, acredita? E 3 partes Que tem as gemas vermelhas Aqui ó Faça isso aqui Que vai cair Porque vai sair um pão Viu? Sai um pão Caso você só Pule normal No vaso Não vai ser um pão É um truque Que eu aprendi Aí Sozinho E aqui cima Vai ter mais uma gema vermelha Só você planar Com a capa Sussa Bem tranquilo Sem segredo Ai tomei Filha da polícia mesmo É um desgraçado Desgraça mesmo Aqui ó Só a gente planar Pra gente pegar essa vida aqui Bem fácil E aqui vai ter um pão Porque aquela desgrama Me tirou um life Um coração de life E eu me ferrei, né Mais uma gema vermelha E agora vamos ter a gema Mais terça do estágio Que é essa aqui ó Aqui a gente tem que planar E se pendurar Isso consegui Eu pensei que ia morrer Sem brincar Sem brinques Pensei que ia morrer Mas depois disso Tá tranquilo Vamos ter a última gema Do estágio Que está bem aqui ó Só a gente Opa Só a gente pular lá E planar É bem simples mesmo Sem segredo algum Nesse vaso Vai ter um frango Só pra quem quiser E ter um frango Que não é meu caso Eu já Tô com meu life Muito bem Bonito E conseguimos aí A parte 3 Do estágio 1 Com as gemas Que eu precisava Não liga se em certos Estágios do jogo Tiverem algumas bordas Pretas no canto de cima Porque nesse arrum Aqui que eu tenho No meu emulador Quando eu passo De certas áreas Geralmente Porque no meu emulador Tem umas faixas pretas Na parte de cima Da tela Tem faixas pretas Então umas faixas pretas Só que Tipo Na parte Na parte 3 Desse estágio A faixa preta Ela era meio que Ela era maior A sua espessura E agora Nessa parte Da fase Ela é meio pequena Então vai ter Certas partes No vídeo Que vai ter Uma borda preta Lá em cima Mas eu acho Que isso não vai Alterar nada Na gameplay Do jogo Só para querer Deixar bem Avisado Para vocês Esse chefe Aqui é fácil Só tacar uma maçã Nele Para ele parar Com esse Labalarismo Que ele faz Com a sua espada E aí 4 hits Ele morre Faz demais Sem no damage Quem não consegue Detetar de no damage Muito fácil E é nóis Aí nós encontramos A Jasmine Tem toda aquela historinha Lá do enredo Da longa metragem Da Disney Perdão Realmente Esse filme É bem legal Quando eu era moleque Eu assisti Muitos anos Então nem eu estou Lembrado do enredo Outro motivo De eu não ter explicado Gênero Gênero Aladim O rei do sultão E é nóis Todas as gemas vermelhas As 10 Agora nós vamos Para a caverna Das maravilhas Para quem sabe O reino do jogo Está bem familiarizado Aí né Essa fase é bem legal Mas Eu não curto A parte 2 dela É bem perigosa Da gente morrer Aqui ó Vai nas lactites Espera ela cair Para você conseguir Só que esse dano Que eu tomei Na era esperado Beleza Só para que ele avisar Mas eu peguei A primeira gema vermelha Um franguinho ali Básico né Para quem tomou dano No boss Bem piedoso Esse jogo é bem fácil Também Mesmo ele ter Algumas partes Meio chatas É Ele é um jogo fácil Ali você deu um pulo alto No morcego Para pegar a gema vermelha E aqui está o escaravelho A gente dá um pulo alto Aqui Pendura aqui E conseguimos o O bônus né E aqui vai ter uma vida Só você pular Nesse lactite acima E conseguir né Pegar o O bônus A vida Perdão E aqui ó Deu um pulo alto No morcego E aqui ó Pule aqui Já plane Para a gente pegar Essa gema vermelha E aqui Opa Olha o nubano Olha o nubano Dei pulo nesses morcegos Aqui Ah não 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 velho Opa Olha o nubano aí já Sem você mesmo A gente tem que dar Um pulo alto Nesse lactite aqui ó E dar um pulo alto Nessa outra Slackite Para a gente conseguir Aí com Sorte Nosso bônus Ali ó Podia pular Nesse lactite aqui Para conseguir Alcançar aquelas 6 Gemas verdes Mas eu não quero Aquelas 6 gemas verdes Não vão ser úteis ó Já temos 94 gemas No nosso contador Então eu estou bem tranquilo Acho que Não vou dobar tanto Aqui não Nessa parte Eu não o nubo mesmo Só para avisar Eu o nubo mais Na próxima parte Do jogo Que vai ser agora Nessa segunda parte É muito chata A gente não pode Ser afobado Mas dá uma agonia Velho Nossa Eu acabei morrendo já Eu tentei gravar Esse vídeo uma vez Mas não deu Porque meu cachorro Foi Ele acabou O meu cachorro sumiu Ele estava no quintal Comendo o pregador Bebê é fogo né E vamos ver Se eu tenho sorte No escravelho Dessa vez Eu acho que deu Vamos ver Se deu certo mesmo Só que não Eu acho Só que não Será que vamos Dar sorte Dessa vez Vai Vamos lá Gênio Apareça Vem até mim Vai ser um após Que pena Nossa Por um Me frustrei Geralmente Quando eu estou jogando Sozinho Sempre Quando eu estou jogando Sem Sem gravar Eu consigo sempre Gênio De primeira Mas Quando eu estou gravando Eu nunca tenho sorte Então Dane-se né Vamos para Segunda parte A parte chata Aqui ó Dei pulo alto nesse morcego Para a gente conseguir E mais um diamante Aqui ó Maravilha Temos um coração a mais No nosso life Vocês viram Aqui é uma parte Que a gente não pode se afobar Ele vai ter um morcego Com um pão Vou até pegar Só para brincar né Não Não Filha da mãe Quase morri Vou Não Eu sou bem afobado Geralmente eu quero Sair correndo Mas Dessa vez eu não vou Me afobar Aqui ó Peguei o Diamante vermelho né E aqui ó Pule nessas duas Estelactites aqui Que elas não caem Para a gente conseguir Mais uma vida né Por enquanto eu não morri Pelo menos né Eu quero O importante é Não morrer Mesmo sendo Um objetivo meu Aí Opa 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 Mesmo sendo Um objetivo meu Aí É O bom é Não morrer né Porque senão A gente não perde tempo De vídeo né E essa parte aqui É a parte final né Nossa Olha o nubano Olha o nubano Mas estou tranquilo Porque Porque Logo abaixo Vai ter uma esfera de coração Ó Cai nesse buraco Aqui ó Vai planando ó Porque a gente pode acabar Caindo diretamente Na água E morrendo Além disso Vai ter a última gema vermelha né Do estágio Bem Pelo menos eu não morri Isso já é um grande efeito Para mim já Passamos Pegamos a esfera de coração Esse jogo tem três esferas de coração No total Olha o nubano aí Tem três esferas de coração A da primeira fase A da segunda E a da quinta É Da quinta fase São essas três que tem O Abu vai tocar na Jair Proibida E a caverna das maravilhas Virar em colapso Tudo é legal demais Da vida né O Abu Filha da mãe Sempre nos atrapalhando No jeito Sinistrítico Sinistrístico Nossa Falei tudo errado né Do jeito sinistro E pegamos todas as gemas vermelhas Desse estágio Também Eu vou gravar esse vídeo Pessoal da ladinha Eu vou gravar logo em seguida Porque eu já estou no ritmo do jogo Para ficar no pique já Então eu vou gravar já o segundo vídeo Esse vídeo vai ser postado Amanhã no domingo Junto com o vídeo Da gameplay de domingo né Acho que vai ser Eu não sei qual vai ser o nome do quadro né Acho que vai ser relaxando no domingo Duas pessoas aí Super gente fina aí Que acompanha o canal aí Deram sugestão de nomes Outros disseram que não tem ideia do nome Então Está valendo Aí E essa fase aqui é chata Porque todos os gemas vermelhos estão Nessa parte aqui Nessa parte da fase Porque essa fase tem duas partes Uma fase de Uma parte a gente tem que fazer É Da fuga Caraca Merda Não era isso que eu Planejava né Desgrama de fogo Eu não gosto dessa fase Para ser sincero Eu acho que é a única que eu vou morrer Não Eu vou tentar não morrer aqui Mas a segunda parte é meio tensa né De não morrer As gemas não precisam Decorar tanto A gente só precisa ter a manha De pegar elas né Tem que ser Aqui Nessa fase aqui A gente tem que saber bem A técnica de usar Pulos altos Em mastros Em Pedaços de madeira e tal A gente tem que aprender A gente tem que ser Bem É A gente tem que ter bastante O hábito de pular alto Porque essa fase aqui A gente vai precisar muito Aqui ó A gente tem que estudar Para a diagonal Para pegar esse diamante verde Para quem quiser né Maravilha Aqui vai ter o escaravelho É muito simples É só a gente pular em cima do baú E Pegar Não fique planando Enquanto o escaravelho Fica voando Porque vai ter Porque aí Senão vai ter perigo Da gente acabar Da gente acabar perdendo o escaravelho Então tome cuidado E aqui Essa gema tem sim A gente tem que pular alto em cima Desse Dessa rocha aqui Pra gente conseguir Eu consegui Com muita sorte Aqui eu já Deixa quieto Mas pelo menos eu peguei a gema Só que eu ganhei o dano Mas Dano aqui Não vou morrer Aqui eu garanto que eu não morro Por life né Ali ó A gema ali ó Só deu um pulo baixo Aqui você tem que usar o pulo baixo Porque você tem que Você tem que saber a hora certa De usar o pulo baixo e alto Aqui também Requer bastante coisa Em planar A gente tem que planar bastante Nessa fase Vai ter a gema vermelha aqui Não vai? Peguei bonitamente ainda Você viu né Playi duas vezes Nessa rocha E maravilha Pegamos todas as gemas vermelhas E passamos nessa parte Essa próxima parte Eu acho que é a única Que eu vou morrer Ou eu não vou morrer Tem vezes que eu morro Tem vezes que eu não morro Temos que ter sorte Vamos ver se o escaravelho É P2 com nós agora Esse Bônus Caçar níquel do cacete Não é caçar níquel Isso aqui né Mas é um bônus de azar Na realidade não é azar né Porque De qualquer jeito Mesmo sendo inútil A gente acaba ganhando Pelo menos uma Um tiquinho de coisa Mas com certeza Eu não vou conseguir Se eu conseguir é Acho que sim Vamos ver Filho da mãe Se continue do caramba aí Só tira essa porcaria Ah Não importa o tanto não Seis continuem Como se fosse Útil né Continuem Não vai ser tão grande Porque eu acho que Game over A gente não leva Porque esse jogo aqui É cheio de game over Cheio de vidas Então né Como eu vou pegar todos também Então vai ficar muito fácil Vixe Essa parte é tensa Ó Porque nessa fase A gente tem que tomar muito cuidado Para não ser atacado Pelas rochas E nem pelo fogo E um hit Aqui a gente morre Se a gente bater em uma das rochas São os obstáculos Se uma pedra acertar a gente A gente morre Se o fogo pega a gente A gente morre Ou seja tudo a gente morre aqui Bem a minha dica é a seguinte É você procurar ficar na parte de baixo Ó Da fase Porque geralmente Todas as rochas desse estágio Vem pela parte de cima Vem pela parte de cima Então Recomendo mesmo Aqui ó Por baixo E é isso aí Passamos sem morrer Nossa Passei de primeira aí Maravilha hein E eu vou encerrando o vídeo Por aqui galera É pessoal Vou encerrando Três estágios Já está de bom tamanho Já No próximo Ah não Caramba que eu vou encerrar Desculpem Vamos para Pegar uns 12 gemas vermelhas Vamos para o estágio 4 Estágio Onde o Gênio convida a gente Para entrar na lâmpada E blá 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 Né Bora Essa fase tem um cenário Muito bonito Essa fase tem um cenário Muito bonito Eu vi no vídeo do Moji Que é Que eu não Eu só joguei uma vez A versão de Mega Drive A primeira fase Eu não gostei Achei Tipo Os gráficos Não ficaram muito bons Porque ficou Meio que estilo Em desenho Os gráficos Do Mega Drive E além disso As anti-techs também Não ficaram boas Eu vi tudo pelo vídeo Do Masaaki Moji Que foi Inclusive Esse detonado É para É para o canal Apenas porque O Masaaki Moji Ele fez o detonado Desse jogo aqui Também 100% Enfim Peguei aquelas duas gemas vermelhas Ali Peguei gozes Né E Continuando o que eu estava dizendo É realmente O cenário O cenário Daquela fase É tudo preto Apenas com tesouros No fundo Então Não é muito bonito O cenário não Eu achei bem feioso O cenário do Mega Drive E pelo que eu vi O quanto o Moji O quanto o Moji Ficou nervoso Nos vídeos Do Aladdin De Mega Drive Então nem vou decidir Jogar Porcaria Droga Eu passei a parte A parte da fácil Ah velho Vai tomar no rabo Sem brinques Até desanimei Eu ia falar que ia gravar Consecutivamente Gravar já o segundo vídeo Mas eu não vou gravar Porra nenhuma não Perdão Mas eu não vou gravar Porra nenhuma não Porque Fiquei frustrado Depois dessa morte ridícula Ah vai tomar no cu Sem brincadeira Tá bom Sem palavras Vamos Sem palavras de baixo calão Vamos Continuar aí né Enfim Realmente foi muito frustrante A versão que o Moji fez Ele Ficou bem frustrado E eu vi que realmente Era bem tenso Então Eu acho que eu não vou gravar Só se Só se eu tiver nada Pra fazer mesmo Eu vou gravar Eu vou gravar O de Mega Drive Olha eu no bando de novo Quase no bando de novo Olha só velho Olha só no que vai dar Já vou até embora Pra evitar Podia fazer isso né Sou muito idiota mesmo Dane-se Vamos lá Aqui ó Deu um pulo alto E plane Pra gente pegar a gema Escondida ali na nuvem Passamos De parte Vamos pra parte 2 Dessa fase Então Como eu já tinha dito Eu nunca acho que vai ser Bem difícil Fazer o let's play Do Aladdin De Mega Drive Também porque Tem nenhum coletável né Eu gosto de jogo Com itens Sabe Tipo Zelda Essas coisas Mega Man Eu gosto muito De jogos que tem Bastante itens E o Aladdin Mega Drive Não tem Não tem Quase nada De item Acho que A gente não tem item Ai tomei Olha que Badarosca Aqui ó Dá um pulo alto Eu pensei que era Mais de uma verde Quando eu era criança Eu pensava que esse bagulho Era mais de uma verde Mas é um Tipo um Não sei exatamente O nome disso aí Mas tudo bem Aqui Escaravilho Só a gente pular também Que nem a fase 3 E é nóis Aqui ó A gente pega essa gema Espera Espera o inimiguinho E pronto Pegamos aí Todas as gemas desse estágio Não sei Vamos ver se tem gema Pela frente aqui né Eu acho que não Opa Cuidado Opa Tem sim ó Opa O tornado me pegou Filha da mãe Mas eu consegui aí As gemas vermelhas Dessa parte Vai ter a última parte Agora da fase Depois dessa Ridícula morte aí Que eu mandei todo mundo Pra aquele lugar Vamos para Bônus do gênero Vamos ver se essa porcaria Que vai ser piedosa Pra gente Eu poderia ter Um turbo aqui Mas eu não vou utilizar A turbo não Deixa quieto Inclusive Eu só tenho que contar Uma coisa muito chata Pra vocês O vídeo do contra Opa Perdão O vídeo do contra Deu de novo Direitos autorais Porcaria De novo O vídeo do contra Deu de direitos autorais Galera Mas dessa vez Quer saber Dane-se Eu não vou Eu não vou Regravar de novo o contra Não vou Inclusive Não deu em créditos De novo A parte de direitos autorais No vídeo anterior Tinha sido os créditos Mas dessa vez Foi no meio da fase Então Que Que se exploda Que se exploda Que se exploda Tudo aí Que Eu não vou mais Regravar a contra Porque aquele jogo lá Realmente Aquela parte Que eu fiz Lá do jogo Realmente Foi bem frustrante E eu não quero Iniciar de novo O jogo Não quero fazer O jogo Tudo de novo Eu sei que a parte Inicial do jogo É bem fácil Aquelas quatro fases Iniciais São bem fáceis Mas mesmo assim Eu não quero Que aquela Konami Lá se exploda Eu não reconheci nada E não reconheço Porque Porque sim É Tá bom Vamos Continuar Isso aqui Aqui Essa parte É perigosa Quando a gente Pisa nesses blocos Ele automaticamente Ele cai Em determinado tempo Ele cai E aqui É bem fácil Não é tão difícil Assim Aí eu vou lá E morro Aí caramba Eu pensei mesmo Que ia morrer Depois dessa Pegar a gema vermelha Tem que ser bem rapidinho Aqui Aqui eu só dou Pulo alto Nos balões Mesmo Pra não perder Muito tempo Bora Aqui é só A gente dar um pulo Aqui E Pegar A gema vermelha E aqui está a última A gente tem que vir Aqui ó Planar Eu acho que Se a gente tiver Se a capa Não sei se seria possível A gente conseguir Aquela gema vermelha Seria sim Mas a gente teria que Se suicidar depois né Não teria jeito de voltar E o estágio de 4 Está finalizado Depois dessa morte Ridícula mesmo Eu vou encerrando O vídeo por aqui É Obrigado a você Que assistiu esse vídeo Ó Todas as gemas vermelhas Obrigado a você Que assistiu o vídeo Se você gostou Dê seu joinha aí Seu like Pra ajudar muito Na divulgação aí Se puder é claro Visite o World Games Por favor Comentem aí Dê suas sugestões aí Mostra Suas dicas Sugestões Seu comentário a parte Sempre fale alguma coisa No vídeo Que sempre deixa lag Pra ver que Vendo assim Vial não mostra Tanta coisa Mas se você comentar Realmente vai mostrar Que você acompanha O vídeo assim Enfim Vou indo nessa Tchau Falou pra vocês aí